Previvo de camisetas no Jornal da Fist Graça Correia A trilha do Clube Sonho de saíta Correia Correia Correio Correia 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 Tudo bem? Tudo bem? Ok, estande seu corpo. Vamos, Navarro. Está irritado para correr. Isso é legalzinho? Não, duas. Vamos, Navarro. O vento está bem. Vamos, Navarro. Vamos, Navarro. Vamos, Navarro. Pronto, parafisca. Ok. Ok, mano. Ok. Estande-se. Não se esqueça, eu preciso de OPS para correr. Assim. Vou fazer isso. Você está pronto? Sim. Ok, estou pronto. Vou te acessar. Vou te acessar. Não acessar. Vou te acessar. Vou te acessar. Vou te acessar. Vou te acessar. Sim. Draco. Ok. Vou te acessar. Vamos correr, ok? Ok. Demais, vamos. Vamos ficar rápido. Fim, vamos ficar rápido. Aaaaaaah! Ok, mano. Ok. Boa noite. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.